E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui, mano, com meus amigos aqui da casa. E galera, a gente vai fazer aqui um Verdade ou Consequência. É um joguinho aí que eu acho que muitos de vocês já conhecem. Eu acredito que praticamente todo mundo já jogou esse jogo alguma vez na vida. E hoje, mano, a gente tá aqui pra fazer um Verdade ou Consequência improvisado. Improvisado que eu digo é da seguinte forma. A gente vai escolher com nossa imaginação o desafio ou a consequência que o coleguinha vai ter que fazer. E mano, vai funcionar da seguinte forma. Temos aqui nossa amiga Maria Eugênia, que vai participar. Oi galera, tudo bem com vocês? Cê tá de boa? Eu tô de boa, galera tá de boa. Maria Eugênia tá preparada aí pra Verdade ou Consequência? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos. Então já vai pensando em umas verdades que cê quer descobrir do povo, em umas consequências que cê quer ver o povo pagar aí, entendeu? Vai pensando. Cami Vlogs, cê tá pronta aí? Não. Não? Tô preparada muito não, viu? Não, mas cê consegue, eu acho. Não, eu consigo. Já vai pensando em um desafio bom, uma consequência boa aí, ó, pra cê jogar pra Maria, entendeu? Pra Amanda também. Tá pronta aí, Maria? Galera, tô pronta, prontíssima e pensem com responsabilidade. Pense com responsabilidade. Olha lá, Eduardo, cê tá vendo? Eu tô preparado nesses jogos aí, neguinho, não dá certo não. Tipo jogos mortais. Os jogos mortais. Ó, o negócio vai funcionar da seguinte forma, galera. Ó, vamos sentar aqui no chão, todo mundo. Vem aqui. Forma uma roda, tá ligado? Vai formar uma roda. Tem aqui, tem outra aqui. Vai lá, uma roda. E eu vou ficar aqui, galera. E esse aqui vai decidir qual que é o verdade ou consequência. Esse lado aqui indica a pessoa que vai receber a questão se vai ser verdade ou consequência. Por exemplo, se cair aqui. A Maria vai perguntar pra Camila. Verdade ou consequência? Aí a Camila vai ter a oportunidade de escolher se é verdade ou consequência. Tá dando pra entender? É bem simples. É bem simples. É um jogo aí que muita gente já jogou. Eu já joguei antes, já? Já jogou? Já. Já? Já, Eduardo? Já perdi meu bebê brincando com isso aí, filho. Já jogou? Já. Nossa, eu também. Já também? Já também? Já. Já, né? Já. Bom, então, mano, vamos começar. Tá vindo muita novidade no canal aí. Logo, logo vai ter várias coisas novas aqui pra vocês. E eu quero que vocês aqui acompanhando deixe o sininho ativado porque o YouTube não anda entregando as notificações certinho. Então ativa a notificação, reativa assim, ó, pra você receber notificação de todos os vídeos que eu posto. Porque eu posto vídeo todos os dias, um meio-dia e outros seis horas da tarde. Então com a notificação ativada você não vai perder nenhum vídeo. Beleza? Ó, o negócio é o seguinte. Vocês estão preparados? Estão preparadas? Sim. Então tá, eu volto primeiro aqui ou você quer fazer as mãos, Eduardo? Yes. Faz com seus mãos. Faz com seus mãos. Então vai, Eduardo. Ai, ai, ai. Ah, não, já começou. Você pergunta pra mim. Verdade ou consequência? Verdade ou consequência, Eduardo? Consequência. Consequência? Ela vai vir primeiro já. Eu desafio você... Lá vem. Não, eu vou pegar... A Camila tá mais de piada do Eduardo aqui, velho. Eu ainda vou pegar leve. Aí. Eu desafio você ir na piscina e tomar um pouco d'água. Tô louco. Essa eu quero ver. Essa eu acompanho você, Eduardo. Nossa, mas você tá com cloro. Pô, eu vou lá pra... Não tem problema. O Jack bebe todo dia. Vamos lá, vamos lá. Ah, Eduardo, agora eu quero ver, hein. Nossa, coisa. Ele vai tomar água, velho. Vai tomar água na piscina. Não, tem que pegar um copinho, não. Então vai. Não, vai igual o Jack. Espero que depois der. Igual o Jack. Tem que tomar igual o Jack. O Jack não vai deixar. Vai sim. Segura ele aí. Pega com a mão. Pega com a mão. Dormou o galão. Tá fresquinha? Caramba, a Mila pegou pesada, hein. Ó, round dois, round dois. Round dois. Ó, espero que ninguém precise beijar ele, né. Na verdade, consequência. Porque tá querendo. Tá querendo. Aí tem coisa, ó. Ó, começou aqui com o desafio pra cima do Eduardo. Isso tá ruim, velho. É, Eduardo, mano. Tico a boca. Tudo molhado ali de água da piscina. E bom, Eduardo, já que você pagou a prenda, você roda de novo, mano. Roda de novo. Ai, ai, ai. Maria pergunta pra Amandinha. Maria pergunta pra Amandinha. Verdade ou consequência? Eu vou de verdade porque é a primeira, né. Verdade ou consequência? Acertou, pediu a verdade. É verdade que você já fez xixi depois de adulto, nas calças? Eu acho que eu já fiz sonhando, viu. Eu já fiz sonhando, achei que tava no Bahia. Gente, eu não tava. Mijou nas calças, velho. Mijou nas calças. Mijou nas calças. Mijou nas calças. Mijou nas calças. Amandinha pergunta pra mim, mano. Nossa. Agora eu vou pegar pesado, hein. Pegar, mano. Então tá, ó. Mas o negócio é o seguinte, velho. Vou logo de consequência, que eu sou moleque doido, tá ligado? Você tem certeza? Pode ser. Absoluta? Ué, eu sou cabra macho, sou corajoso. Hã? Olha lá, rapaziada. Sou cabra macho, corajoso, é. Mike, eu duvido se dá um selinho na Maria. Ai, você tem que... Será que ela... E aí? É um desafio, né? É um desafio, né? Vamos ver, né? Tá pegando pesado. Você pegou pesado, hein? Mas que justo, né, gente? Depois de tanta trollagem, é o mínimo. Caramba, a Maria tá ficando maldosa, né? Tá. Hã? Tá. Só porque eu fraguei assim, tá descontando. Jogou pro seu lado, filho. Agora elas foram. Ó, tá demorando isso aí. Para de embolação. Vai pro mim tudo bem, né? É, tá bom. Vai, vai. Vai pro mim tudo bem. O Jack tá com ciúme. O Jack não vai me morrer não. Só um selinho? É só um selinho. Não vou pegar tão pesado. Não vai fazer uma passinha de língua? Não, só um selinho. Por enquanto, só um selinho. Ah, selinho. Selinho. Selinho de amigo, vai. Selinho de amigo. Então tá, de boa, Maria. Tá um selinho da Maria. Vai, vai. Ué, ó. Tem que ter bastante like pra fazer isso, velho. É, verdade. Ou seja, 50 mil? 50 mil, vai. 50 mil, não sei de novo. Jogando um baixo ainda. Um selinho, ó. Selinho, hein, galera. O Jack prevalece, hein? Tá bom. Tamo junto, ó. Meu Deus. Fecha o olho, fecha o olho. Eu tenho vergonha, pô. Vai, vai. Não, que vergonha. Tá passando tempo demais, velho. Então tá, então tá. Eita, eita, piga, mano. Perdeu o bebê. Caramba, mano. Perdeu o bebê. O manchinho tá zoando, velho. Perdeu o bebê. Gente, o que foi isso agora? Você vai pegar pesado? Não, na hora que caiu pra ela. Ela vai ver. Ela vai ver. Ela vai ver. A volta vem. A volta vem. Você vai ver também. Você tá aí rindo, você tá zoando, mas você vai ver na hora que cair pra ela, velho. Roda, roda, roda. Vou dar aqui o treitão, né? Eu pergunto pra mamandia agora. Olha, o mundo girou. O mundo girou. O mundo girou. E agora, e agora, e agora, e agora. Verdade ou consequência? Eu vou de consequência. Consequência? Não, vem cá. Troca a minha mamueda agora ou outra agora? Ou mais tarde. Ou mais, pega a letra. Não, então tá, faz o seguinte. Sua consequência é dar uma lambida na bochecha do Eduardo. Eu pensei a mesma coisa. Mas é uma lambidona. Uhum. E agora? Não, dá uma lambida na bochecha do Eduardo. Você lavou o rosto hoje? Ele acabou de tomar. Eu acredito. Eu acredito. Então, olha, lambidona na bochecha. A consequência. Quem tá ajudando bem aqui é a Camila, né? Por que você não pega mais leve? Tanto é trollagem que você já fez o carro. Ah, eu lambe bochecha? O que é que lambe bochecha? Ela tá até mordendo os beijos com vontade de lamber a bochecha do Eduardo. O que é que lambe bochecha? Ai, 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 vai. Ó, a consequência tá dada. Não pode arregar, entendeu? Não, não pedia só. Pensa que é um picolé, Amanda. De limão. De coco. De coco. Nossa, quem gosta de picolé de coco? Tá salgado? Tá salgadinho. Eu acho que ele tá meio arrepiado ali, olha. Tá vermelho, gente. Parece a do pimentão. Ela nunca recebeu a lambida na cara. Tá com vergonha. Tá com vergonha. Ela é pior. Tá vermelho, cara. Ó, não quer receber a lambida na cara. Mandinha, sua vez de rodar. Eduardo fez uma limpeza de pele ali. Limpeza de pele moderna. Roda aí, roda aí. Roda, roda, roda. A Camis pergunta pro Eduardo. Verdade ou consequência? Verdade ou consequência? Consequência. Vai pegar leve dessa vez, hein? Eu, Camilinha. Desafio. Por que você era pra mim? Não, que nem, Amanda. Você dá um selinho na Amanda. Vixi, sobrou pra você mesmo, desculpa. Tudo que vai? Camila, velha, Cris. Beleza, amiga. Beleza. Beleza, já tá levantando ali. Beleza, beleza. Eu toco, eu toco. Mas se não topar, o que que acontece? Qual é a punição? A punição, ela sobe pro Eduardo, não é? Ele tem que pagar uma prenda. Não. Ela que não vai aceitar o Zanfio. Ela que paga a prenda. Ela teria que pagar uma prenda. Que a gente poderia decidir aqui em grupo. Em grupo. Não vai, não aceita pra você se arrumar. Qual seria, então? Não. Uma bem... Não, não, não. A gente vai decidir. Vai decidir... Não podemos falar nada. Ô, Mandinha. Gente, eu vou ser hardcore porque eu e a Edu, por enquanto, nós somos amigos. A gente só conversa, então... Não é? Por enquanto, não somos amigos. É, eu ouvi. Eu ouvi por enquanto? Por enquanto? Por enquanto? É. Ela vai ser hardcore. Você que aí tem, esconde ouro, é? Lógico que esconde. Você acha que não? Esconde? Olha lá, eu tô com vergonha no canto. Eduardo, se saia. Tá bom? Duas palavras pra você. Se saia. Vou até tirar meu boné agora, que eu vou ter que aceitar essa punição, né, gente? Por enquanto, não. Por enquanto ainda não rola nada. Quando rolar, vocês vão saber. Vocês vão ser o boné. Então a gente pode decidir a punição? Pode escolher. Você não vai dar o selinho? Não vou dar o selinho. Então, ó, o que você acha que deve fazer? Eu tô com um negocinho em beijo aqui. Um beijo no Jack, então. Um beijo no Jack? É. Você concorda? Uma boca no Jack. Você concorda? Não, é só um beijinho. Você concorda que eu aprendo aqui? Ó, sem chororô, entendeu? O Eduardo foi até buscar ele ali. Hora do beijinho. Ele não vai mais morder minha cara. Beijo rápido, beijo rápido que ele nem vê. Ah, valeu. Não dá nem muita moral. Ah, na boca, no narizinho. Ele não para pra eu dar o beijo nele. Nem ele que é ela. Ó. Jack não gosta de beijo na boca. Tá bom, já beijou o Jack, já. Beijei, beijei. Beijei. Sai, não é eu. Bom, mas é o seguinte, mano. Verdade ou consequência? Feito com sucesso. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito desse vídeo. O que vocês acharam? Vocês gostaram desse vídeo? Vocês querem que eu traga outro vídeo desse aqui no canal? Eu posso trazer. Enquanto isso, deixa o likeão, metinha aqui de 50 mil likes. E se inscreve aqui no canal também pra gente chegar nos 13 milhões. Bom, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Vem é nóis. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau E aí